Fala aí galera! Começamos o jogo bem, já começou. Telefonei-me aqui. Ah tá, acho que era o último telefone que a gente recebe, não sei porque que recebemos de novo. O último vídeo não saiu com áudio, não lembro porquê. Mas enfim, vamos começar mais uma missão. 555 diz que denúncia. Sim. Por que não põe isso no carro dele e dê Wee Tip uma chamada? Ei, m****, o código da rua é que eu não me enganço. Eu não me enganço se você, eu, meu irmão. Cães de rua não chamam de policiais. Carl, ele é a D.A. Ah, sim? Onde eu vou encontrar ele? Ele está no hotel de VanCoff, no financeiro. Oh, claro. Show. Ok, b****. O advogado está indo para o hotel VanCoff, sei lá. No centro de San Fierro. Ahn... Jovem, você podia parar e me dar essa motinha aí, né véi? Ou podia pegar esse carro que está vindo na minha direção. Então, eu quero tentar terminar a GTA Sanando o mais rápido possível, já que ele está há bastante tempo no canal. Ahn... E depois voltar... Provavelmente... Provavelmente, cara. Voltar... Pro Fear 1. Né? Opa. Beleza. Tem que seguir o manobrista até o estacionamento. E lá a gente vai pegar a roupa dele. Vamos assaltar o tiozinho, mano. Oh, aqui dirige muito, hein? Beleza. Simples assim. Ok. Volte para o local da entrada dos carros e espere com... com os outros manobristas. Manobristas. No último vídeo a gente fez acho que umas três missões. E no penúltimo fizemos o quê? Umas quatro. Uns três, quatro também. Ahn... Certifique-se. Tem que tomar cuidado... Ele está dirigindo um Mertres azul. Tem que tomar cuidado para os outros manobristas não pegarem ele primeiro. Então vamos ficar olhando. Ele vai vir daquela direção ali, pelo que eu sei. Né? 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 Parararam. 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 Pararam. 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 E aí, João? Quando é que vai chegar o nosso carro? Cara, se era aquele carro lá, ferrou, mano. Deve ser esse daí, ó. É esse daí, galera. Não sei onde ele enxergou azul. Pra mim, isso daí não é azul. Ok. Valeu, mano. Ok, eu tenho tempo pra ir. Então, eu tenho que pegar um atalho, né? Lembre-se que vocês não podem bater esse carro aqui, se não me engano. Au! Nossa! Muito pouco. Vamos lá. É só chegar ali na garagem. Ok. Aí, ele fala pra gente manter o carro intacto, ou se não, no caso contrário, a advogada vai perceber. Então... Tem que tomar muito cuidado, cara. E aí, você vai ver? Acessão do carro. Vamos lá. Acessão do carro. Acessão do carro. Agora é só a gente ir para fora do estacionamento. Beleza. E chamar a polícia, né? Aí ele chama sozinho. Não se mexa! Sai do carro com suas mãos no ar! Você conhece quem você está com aqui? Eu vou ter sua bada, você moron! Calma! Você encontrou algo lá embaixo? Não encontrou algo? Ele tem meio do México aqui. Deve ter dois tonos de Mary aqui. O que? Mas eu nunca vi. Como pode ser? É uma defesa que você tem aí, amigo! E é isso daí, meus brothers. A roupa sumiu, né? Tá, isso daqui agora acho que a gente pode ganhar... Oh! Será uma bet? Será uma bet? Au! Tá, a gente pode ganhar uma grana fazendo essas paradas de levar carro. Jovem, para o seu carro aí para mim. Eu vou querer aquele ali. Falou-se. O senhor me dá licença. Obrigado. O senhor também é obrigado. Ah, vamos fazer mais uma missão para o CJ... para o CJ... para o Cesar. Pula, não pula. Achei que passava. Sai lá. Quem sabe, né? Tarela. O senhor me aparente. Oh, tio, desculpa aí. Uou. O jogo de vez em quando tá dando uma palhaçada de fechar, Tá, então eu vou salvar só para me garantir. Não, aqui. Então vamos lá. Desconstrução. Desconstrução. Então, esse é o motivo. Beleza, coisa simples, né? Beleza, vamos pegar uma escavadeira e começar a destruir as paradas, mano. Simples assim. Vamos começar a destruir esse. Peraí, peraí, peraí. Tenta não relar nos barris, que eles explodem, né? E temos tempo para fazer isso também. E ainda tem outras pessoas aqui enchendo o saco, né? Então vamos lá. Mais um foi para o pau. Sempre erra as rodas dessa bagaça, que é o contrário, mano. Mais um aqui. Quando você é senhor. O senhor está me atrapalhando, senhor. O senhor está me atrapalhando, senhor. Estou fazendo um trabalho digno aqui de... Né? Trabalho de pessoa comum, pessoa normal. Aí, derrubamos todos. Agora eu tenho que empurrar essa caixa num buraco, se eu não me engano. Eu não vi nada. Empurra o banheiro móvel para dentro do buraco. Depois enterre sobre o concreto. Beleza. É faxinho, faxinho. Mano, esse cara está me atrapalhando, velho. Ah, não, mano. Ah, só pode estar de satanagem. Aí, agora vamos. Fudei, rapaz. Que cara chato. Ah, moleque. Então. Que merda. Peraí, peraí. Pronto. Ah, não. Pronto. Gastei muita vida. Meu móvel está uma bosta, galera. Eu falei isso no vídeo anterior, mas... No vídeo anterior, cortou o áudio. Beleza, beleza, beleza. A culpa não é minha, vamos. Rápido. Beleza. Vamos tirar esse carro daqui agora. Pegar o misturador de cimento. Será que se a gente cair ali, a gente ficar preso lá? Enfim. Não me lembro se eu já fiz isso alguma vez. Tem que ser assim, ó. Ó, macinha. Falamos aí, jovem. Até a próxima vida. É, mano. Já secou, né? Porque aqui é foda, mano. Aqui é, ó. Passou, secou. Compreensimento aqui que esse daqui é de qualidade, mano. Agora esse daí vai concretizar... ... umas amizades lá no inferno, né? Concretizar concreto, entendeu? Nossa, sou muito foda. Tem que parar de fazer essas piadas de bosta, né? Enfim. Você é um cara lá no inferno, cara, quando se trata de conduzir, mano. Mas Cesar... Ele nos disse quantos carros você vai passar, mano. E eu e Duane fomos, tipo... ... uau! O que é o seu ponto, Jethro? Não, não ponto, mano. Não ponto. É só que há uma escola avançada de conduzir, como... ... apenas na rua da garagem, mano. Como em Doherty. A escola de conduzir? Man, exatamente o que você está dizendo, mano. Nada, mano. É a ideia de Duane. Eu acho que você é, sabe, legal e coisa. O cara está me tirando, rapaz? Está falando que eu não sei dirigir? Vou pegar esse carrinho aqui, porque eu sei que ele é muito rápido. Você não me pegou. Opa! Então, tá, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, aí. Esse S aqui é para a gente fazer a autoescola. Eu não sei se a gente vai fazer ele primeiro. Vamos aqui. Beleza. Vou pegar o César. Vou desmarcar o bagulho do mapa. Aí. Não. Não tem nenhuma rádio que ganha da Playback aqui, velho. Playback é GG, mano. Está no aeroporto? É isso mesmo? Onde é que ele está, brother? Caralho, velho. Nossa, vai rolar um corte até lá, galera. Valeu, se falou, usei aquele abraço. Beleza, voltamos e vamos aqui falar com o César, que está escondidinho ali. Entra aí no meu carro. Entra no carro. Mas que caralho, mano. Onde é que ele mandou a gente ir agora? Peraí. Beleza, ele mandou eu ir para a puta que pariu, na verdade, né? Basicamente é isso. É só a gente seguir a estrada. Eita barra! Tá, o foda é que vai ser muito. Au! Vá para a Angel Pine. Não sei se eu vou gravar o caminho todo. Não sei se eu não vou. O vídeo vai ficar grande pra cacete se eu gravar o caminho todo. Ah! Se eu morrer antes de chegar lá, você já sabe por quê. Jovem, dá licença, mano. Não, peraí. Deixa eu arrumar meu mouse aqui, galera. Tá uma jossa. Agora sim está um mouse decente. Mais ou menos ainda, na verdade. Bem mais ou menos. Quase nada. Nada. Tá. É por aqui mesmo? Não. Não. É? É, é só pegar a duas ruas aqui. Véi, dá licença, mano. Tá louco. Tô batendo no tudo. O carro já tá fumaçando, já. Beleza. Pegamos a estrada. Vamos ir para esse lado. Ah, velho. Olha isso, mano. Não, vocês estão sempre no local. É satanagem isso daí. Tá de satanagem. Tô certo. Tem a impressão de que se eu fechar mais uma vez de ter as arandas, ele vai dar erro, cara. Só pode. Não deu erro. Mas pode dar. Vai. Vamos por aqui mesmo e foda-se. Acho que mais uma ou duas vezes que a gente bater, nosso carro vai para o espaço. É, mais um agora. Ah! Véi, esses caras são tensos, mano. A bobagem é minha também tentar ultrapassar ali, né? Com licença, senhor. Tá, vamos sair, César. César, ela vai dar erro. Uhul! Missão fracassada. Aí, sim, hein. Ah, derrotado. Ok. A missão falhou. Resumindo, eu acho que eu cortei todo o vídeo. Eu fiz essa missão aqui, a missão falhou e é isso daí. Vamos tentar de novo. Eu vou deixar a cutscene, por isso que eu vou cortar essa, então. Ninguém gosta de ver o que é acontecendo. Eu não gosto. E o caminho vai ser longe. O caminho vai ser muito longe, cara. Atlete, velho. Atlete pra caralho. Onde é, velho? Bota tudo isso de a pé, não. Vou fazer um macetezinho. Nossa, que macetezinho. Que legal esse macetezinho. De leves, hein. Quer fazer esse macetezinho? Escreve jumpjet. J-U-M-P J-E-T Jumpjet. Um T mudo. Jumpjet. Uhul, louco. É aqui, é aqui. Fechou com o bonde. Vou ter que dar meia volta. Forte meia vamos dar. Né? Foda que eu já deixei a roda aberta, então, por isso que ele tá meio ruim de pilotar agora. Ah, vai explodir. Ok. Ele vai falar onde é pra gente ir, a gente vai ter que ir até lá, então, vamos andando. A gente tem que ficar nesse carro, não podemos... Uhul, que raiva, véi. Não podemos pegar qualquer outra coisa. Então, cuidado pra não virar o carro. Vamos subir essa ruasita. E é só seguir o caminho e fé em Deus. Ah, mas que isso, véi. E aí, o cara passou na frente, mano. Tá todo mundo contra mim aqui. Que isso. Ó, ó. Tá assim já a situação. Não vira, não vira, não vira, não vira, não vira, não vira, não vira. Filha do... Ok, então, vamos fazer essa missão aqui. Essa missão é a missão do inferno. Vocês já viram a cutscene aí, né? Eu cortei porque eu morri. Duas vezes. É, duas vezes. E foda-se, eu vou fazer um... Um jatinho aqui de leves. Pronto. E vamos partir até lá. Cara, é o seguinte, véi. Todo mundo tenta te bater, mano. Tipo, você tem... Essa missão você vai ter que seguir... Pegar o carro do César. E ir com o César atentar um lugar pra tirar umas fotos. Depois eu explico mais. E só que, tipo, todo mundo na rua tenta te bater, mano. Isso que é foda, mano. Teu carro vira pra qualquer coisa. Olha o que ele vai estar esperando ali. Olha o pouso, olha o pouso, olha o pouso, olha o pouso. Profissional. Vai brincando, vai brincando. Deixar esse jato aqui pra quem quiser pegar ali depois, né? Profissional, moleque. Entrei no meu carro, moleque. Beleza. Beleza. Grava. Ó. Não quis dizer que literalmente eles tentam te bater, tá, galera? Mas, tipo, se você tá em alta velocidade, eles decidem virar e trocar de pista, tá ligado? Faça assim. Bom, chegando aqui eu já vou virar... Se virar o carro, é a missão fracassada. Então, né? Ah, a trupe dos motoqueiros aí. Johnny Boy, será que tá aí? Não sei. Olha lá, ó. O cara fica virando pra lá e pra cá. Vai tomar no cu, velho. Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Olha o tal do carro abandonado aqui, galera. Pra quem nunca viu, esse é um dos mitos, se eu não me engano, do GTA. Se eu não me engano, tinha um mod que a gente colocava. Tipo, esse se tornava meio que um carro fantasma. Se eu não me engano, se eu chegava perto dele, ele saía andando sozinho, tá ligado? Era muito louco, mano. Acho que é Scary Mode, o nome do mod. Eu não lembro. Pera aí. Deixa eu arrumar o mouse aqui, que tá uma bosta. Na última vez que eu falei isso, deu merda e a missão fracassou. Mas tá, beleza. Acho que a gente tá chegando já. Pedrubino lá na carreta. Uh, descou, hein? Uh. Mano, você fez... Quase que eu vi, mano. Caguei agora, hein? Caguei. Vai brincando. Acho que é por aqui? Deixa eu ver. É por aqui. O que você quer, ful? O que você quer, ful? Ah, nigga, motherfucker? Ah? What's up, nigga? Só estacionar aqui. Suba no telhado. Ok, a partir daqui eu vou trocar de mouse. Ah, tenho dois mouses conectados aqui, então... Já fica mais suave. Porque a gente vai ter que tirar umas fotos e o perigoso dar bug no meu mouse e eu perder. Tã, tã, tã. É só a gente esperar certas pessoas chegarem. Aqui, ó. Vamos ter que tirar foto da cara deles. Olha aqui, ó, primeiro. Ryder. O que é que tá chegando agora? Esse cara tá fazendo-se realmente sério. Esse é o T-Bone Mendes. O que agora? É isso? Ali, 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 ali. Ei, quem é o gringo? Eu não gosto de olhar esse cara. Esse é mais do que um pouco de fulgão que colocam o produto. É uma organização séria. Ali. Como quantos desses clowns há? Ah, eu sei um pimp quando eu vejo um. Eles sendo inteligentes sobre isso, não há nada que intercâmbio. Não há nada que incriminar. Beleza. Ryder tá metido nisso. Beleza, mais respeito. Medos preconceito. Bagulho é desse jeito. Yo. Podemos... É, ganhamos câmera agora. A gente pode ficar tirando fotinhas. Hmm. Beleza, então atualizar vocês sobre o que... Sobre missões que temos que fazer a partir de agora. Ah, eu tenho que vir nesse S e aprender a dirigir. Tem mais missões para o lowrider... Para o lowrider, para o Cesar. E missões para o Zero. Temos que completar também. Ah, eu acho que eu vou... Fazer essas missões aqui primeiro. Até não dá mais para fazer. Depois eu faço a do carro e parto para a do Zero. Porque do carro é só você fazer... A tua, entre aspas, carteira de motorista. E depois partiu. Partiu fazer a do Zero. É... Não é tão difícil. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meio curto. Eu acho. Ah... E é isso daí. Abraço a todos. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E fui! E até o próximo vídeo.